Galera, a gente tá aqui no AP hoje, por causa que eu e o T3 a gente vai olhar num lugar muito especial, vocês vão olhar daqui a pouco, eu não vou falar muito spoiler. E eu tô aqui com o Cheicão, bonito. Todo mundo quer te ver, Cheicão. Olha pra câmera e fala pras novinhas que tá assistindo. E aí galera, olha que legal, olha que bacana. Vai. Este é a história de Authentic Games, caraca, andando com o seu cachorro, galera, eu tentei ver uma parada aqui antes da gente ir pro lugar, pra andar com o Cheicão. Só que o Cheicão é gordinho e o Authentic também, aí ó, tá achando que cê tá em forma? Aí ó, o cara girou o bagulho. Calma, Cheicão. Nossa, isso, isso é muito. Corre, 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 corre. É isso, galera, a gente vai ver o que a gente vai fazer mais aqui, mas por enquanto estamos andando pro Cheicão, então... Ô, Tente, o que que cê tá fazendo? Fala pra mim. Cara, vai escovar o dente, né, mano? Vai virar um super-herói. Mostra aí, o senhor. Olha o estojinho aqui, ó, mano. Mano, o estojinho de escovar o dente, mano. Temático super-herói. Onde a gente tá? Fala pras duas câmeras aqui. Estamos na editora aqui, conhecendo a fabricação da revista em quadril Namorado Perfeito, e a gente tá conhecendo a editora, tem muitos trabalhos bem legais aqui, velho. Galera, aqui também faz o Naruto, ó, o mangá do Naruto, olha aqui. E o dente produz mais ou menos 50 tradições por mês. Pera aí, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Cara, tá... O cara falou que a melhor página é essa daqui, né, só que nunca, velho. Ó, pera aí. Não, deixa essa página. Não, agora tá na hora de passar. Ah, essa página é muito boa, velho. Ah, não. Eu não curti muito. Essa aqui tá muito legal. Não curti. Nossa, essa tá muito mais da hora. Essa aqui tá um absurdo, velho. Não, gostei desse negócio no olhinho aqui, ó, o coração ficou... Não, então, tá muito bacana, velho. Em breve, galera, nas bancas vamos ter a revista em quadrinho da namorada perfeita, velho. A gente vai acompanhar hoje como ela é feita. Manda um print quando você achar a minha página que é a melhor, né. Pode ter certeza. Não, calma aí. É, mano. Suas duas páginas de fã, velho. Olha, eu tenho duas fãs. Aí, porra, e acabou. Tá me zoando, mano? Tem volta. Não, mas nas próximas edições você vai ter mais. Valeu, aí, ó. Aí, ó, aí, ó, pra você, tá, meu? Tem volta. E aquele dia que você não quis participar na gravação, falou, tinha que dormir mais tarde, por isso que o seu episódio... Mano, galera, você fala que eu não participo, é mentira. Ele vai gravar às três horas da manhã, ele vai gravar. Eu tenho culpa, Brasil? Não tenho. Então, culpem ele nos quadrinhos quando você vai à minha página. É isso. Aí, galera, ó, tá começando a falar. Aqui eles estão... O que que é? Esqueci o nome. É, sei lá. Estão dobrando. Eles estão fazendo a gráfica ali, ó. Isso, galera, ó, dá pra mostrar ali. É a impressão, ó. Ali é o quadrinho já sendo pronto, ó. Nossa, mano. Olha que legal. Aí, galera, a gente vai ver os quadrinhos agora. Olha, o TT já tá indo aqui, ó. Vamos olhar. Eu vou olhar ali a capa, rapidinho, peraí. Caraca, velho. Olha isso, ó. A namorada perfeita. Olha esse cara bonito aí. Peraí, aqui, ó. Isso aqui funciona como cadernos de impressão. É. Cada caderno, isso aqui é um caderno. Tem duas, quatro, seis, oito e mais oito no verso. Sim. São dezesseis páginas. Sim. O que que ele faz? Depois que ele imprimiu, ele vai pra uma outra máquina que vai intercalar, vai por um dentro do outro. Ah. Aí ele vai pra uma guilhotina que corta aqui. Corta. Corta assim. E depois ele vai e coloca a capa. Ah, nossa, da hora, da hora. Tudo isso é feito por máquina. É tudo máquina. Nada manual. É, nada manual. Mano, top demais, galera. Veio isso tudo acontecendo, velho. Olha isso aqui que é a capa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Galera, começa aqui, ó. Aqui começa tudo. O papel branco e aí o papel vai ser levado e aí sim vai fazer o quadrinho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.